Eu vou virar o Zoro no Blocks Drones Passando por desafios insanos Em busca do vendedor das espadas lendárias Até conseguir a True Triple Catana A espada mítica Eu vou virar o Zoro Em 24 horas A primeira coisa que eu lutei aqui no bem-infeitário É uma espada de respeito O Zoro usa Triple Catana E bom, pra eu voltar aqui Eu vou ter que pegar ali As primeiras espadas, porque depois A gente vai evoluir pra True Triple Tá, então bora correr aqui Para o primeiro Sia Vou falar aqui com o capitão, isso mesmo Eu quero ser levado E agora, vamos em busca das espadas, meu amigo A primeira fica lá do outro lado Eu acho que a gente consegue Voando aqui, ou até mesmo no Dash Caraca É, pra que barco, mano? A gente nem precisa Nesse lugar vende a Triple Catana Uma das espadas do Zoro Então bora comprar, velho Eu vou falar com o Sword de Deller daqui E me venda aí a Triple Catana Por 60 mil de pele, velho Ai, já deixei as calças aqui Gastei 60 mil Pra ter as espadinhas no Zoro E pra eu masterizar, velho Eu vou precisar de 60 de maestria Pra me tornar o Zoro também Eu preciso dos estados certos Então vamos colocar o máximo espada Defesa E até mesmo soco O Zoro também é um cara que gosta de capas, meu amigo E é isso que eu vou usar E eu vou até a Ilha do Céu Pra solar alguém, mano Alguém que esteja preparado Para ser solado Beleza, eu preciso vir aqui no templo Enfrentar alguém, mano Será que esse cara vai me dar 60 de maestria? Aqui, ó Primeira skill eu ganhei É, me deu uns 34 Mas se eu derrotar mais alguns Eu já ganho Liberei a barragem aérea Que a gente lança vários cortes no ar E, mano, esse ataque já é maneiro Porque a gente já cria, velho Uns efeitos tão insano Tá, vamos enfrentando esses Derrota um Agora esse outro Beleza Barragem aérea ainda não tenho, velho Caraca Consegui, galera Impulso violento é a minha última skill E a gente fica assim, ó Naquela pose clássica E usando esse ataque A gente dá um dashzão forte E eu preciso ir para o segundo Cia Mas antes de ir para o segundo Cia Eu também preciso me tornar o Zoro Afinal, eu sou um bacon hair do Blox Roots aqui E não tenho nada, velho A ver com o Zoro Agora eu tô no estilo E, ó Até sai umas espadas Mas deixa eu pegar aqui e equipar de volta A minha Triple Katana Pra conseguir a True Triple Eu preciso falar com o NPC Que tem lá no café E, galera A gente tá chegando nos 1 milhão de inscritos E eu preciso da sua força aí Mas o nosso maior rival mesmo São os donos do Blox Roots Que eles têm 3 milhões de inscritos Então já ajuda se inscrevendo Porque, cara Vamos passar os donos dos Blox Roots Tá, deixa eu falar que o gerente do café Ele é um NPC Que avisa, galera Quando vai vir As espadas do Zoro Pelo mapa Então vamos falar aqui com o Manager E tá falando que ainda é muito cedo Mas se eu vir aqui na minha outra conta E clicar Vocês vão ver Que um homem passou por aqui Alegando ter visto seu navio mais cedo Isso quer dizer, velho Que falta 1 hora e 15 Pra ele spawnar A gente também tem aqui Outro server Que, olhando aqui, tá como? Eu acho que ele chegará em breve Deve tá faltando uns 30 minutos Uma das mensagens que ele acabou de falar É dizendo Acho que deveria chegar aqui logo Todo mundo aqui está falando Então falta 15 minutos Pro dealer aparecer o vendedor Um do server já spawnou E eu preciso ir lá correndo Ai, sai desse server logo Eu tô entrando Eu preciso encontrar esse cara, galera Eu não sabia que ele ia estar tão rápido assim Spawnado Vai, 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 vai Eu sei que ele tem alguns lugares pra spawnar Beleza Eu tenho que olhar aqui, galera No cemitério Deixa eu ver se aqui pra cima ele vai estar Hum, cara Aqui ele não tá De jeito nenhum Aqui perto do café É outro lugar que ele pode estar, galera Bem aqui atrás Ai, corre, 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 mano Eu preciso encontrar ele Aqui Ele tá bem, mano Qual que vai ser A nossa primeira espada? Vamos conversar com o vendedor lentário E vai ser a Wando Beleza Comprei por 2 milhões, cara Essa é a primeira espada Que a gente acabou de conseguir E também a nossa primeira das três O único ruim, velho É que pode vir repetida Então todas que vierem Tem que ser diferentassa E se servir outro que eu tô entrando Acabou de spawnar Era daqueles, galera Só que já mudou a frase É claro que eu já vou de pirata E olhar até mesmo o mesmo lugar Que a gente tinha dado uma bizonhada, velho Porque ele pode estar lá a qualquer momento Ai, cara Vamos dar uma bizonhada aí Não tá, não É no mesmo lugar também A gente não teve tanta sorte Eu vou vir agora Ai, ai, ai Eu vou querer vir aqui no coliseu Se eu não me engano Aqui spawna dois lugares perto Um aqui em cima E, cara Um NPC aqui Que não vai estar não, né, velho Porque já era pra ele ter aparecido Tá, o outro fica ali embaixo, galera Nas docas Eu não sei se todo mundo conhece Mas bem aqui debaixo No Rei das Rosas Tem essa passagem meio que secreta E eu não vou nem usar barco, mano Eu acho que a gente tá mais rápido Do que até mesmo um barco, ó Beleza Dá uma bizonhada aqui então também Ai, cara Parece e aparece Que pode estar spawnando em outros servers Aqui, aqui não tá, não Tá sim Oxi Ele tava invisível Apareceu de novo Essa é uma das outras Outras três espadas Conversar com ele E agora é a Shizui Quer dizer que só falta uma espada É, cara A gente deu a sorte De não ver outra ramando Porque se viesse A gente ia perder Um vendedor de espada, velho E ninguém quer isso Imagina se essa já é a Sadi E a gente já tem duas espadas Essa Shizui é maneira, né Pena que o Zoro perdeu Essa espada, cara E trocou pela Ema Ai, cara Opa Ó, o NPC Sadi, Sadi Tem que vir a Sadi Três em seguida E três em seguida Sadi Meu amigo Pega umas três espadas Rapidão Tá, agora a gente tem aqui Uma das espadas Na realidade As três espadas Pra fazer é True Tripocatana Só que eu vou ter que Masterizar, galera A gente conseguiu, velho E tudo seguido Eu não acredito Por enquanto Eu preciso masterizar Essas três espadas Depois de pegar elas Agora que vai começar o trabalho É, fi Nada melhor do que a gente pegar aqui Uma Buda Que ele tem nesse inventário Que eu consegui ir girando E começar logo A upar essa espada No talo, rapaz Agora sai da frente Que a gente vai pegar Maestria em todas as espadas Rapidão Eu tô quase com 150, fi Reboca esse minion Aqui na espadada Ai, 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 ai Opa Mais um Que tá faltando, velho 149 Eu vou conseguir os cortes contínuos A habilidade do Z E eu acho que vai ser Vários cortes, né Ah, mas também não me diga, né Vários cortes Mano, é o nome da habilidade Mas vamos lá Usa o Z Caraca, velho Realmente É tipo o Z da Ioro Só que a gente segura E vai atacando cada vez mais A Big Mom Tá me enfrentando aqui O boss mais forte do jogo E também que dá mais maestria Será que nas próximas atualizações Vai vir um boss diferente desse? Porque, meu amigo A Big Mom já é um boss ancestral Aqui do Blox Trots Mas, ó Já tô conseguindo vencer ela Aqui nos ataquezinhos Beleza Agora eu vou desviar, velho Isso Nossa Passou por pouco, velho Quase que eu fui a mimir E eu ganhei o ataque do dragão Dragon Gust Deixa eu testar isso aqui Ó, um X Caraca A gente cria realmente Um negócio doido Que nem deu pra ver direito Mas agora eu vou testar melhor Vou testar desse cara Então já toma, velho Opa A gente tá com um negócio É, fi Esse ataque aqui é do Balacobaco Mas ainda tem melhores E a espada que eu vou masterizar dessa vez Vai ser a X-Zui, mano Eu acho que essa daqui é braba Ela tem até esse tipo design roxo, né Que fica tipo saindo um rastro Eu acho isso daqui irado demais E essa era pra ser a espada mais forte das três, né Mas ela é meio nerfada Pode ser que no futuro ela fique melhor ainda Cara, agora eu tô com a X-Zui Também um ataque, velho Da Corrida Silenciosa Ai, ai E o Bloxeros traduzido Fica meio estranho Mas tá bom Agora, velho Eu já vou tacar de novo o poder Aqui Toma, velho Esse daqui é irado Porque é quando o Zoro Tipo, usa, mano O modo Itorio, velho E aí Esse daqui é do Cabalacobaco mesmo, ó Calma É que eu vou a mimir, cara Nossa Finalizei ele na habilidade Esse é um teleportizão É quase um R aqui Beleza Amassa logo, mano A Big Mom Caraca 300 de maestria Agora eu tenho a habilidade, mano Que a gente dá uma estocada no ar E é outro ataque De longa distância Esse é um dos que ficaram mais longe do Bloxeros, mano Dá pra acertar qualquer um em qualquer lugar É, só tem que ter uma mira muito boa, né Porque, meu amigo Acertar esse ataque aqui, ó É difícil demais, ó Que nem eu vou acertar ali, galera Bom, já lancei E, ó 4 mil de dano Dessa distância Esse daqui é dos Brabo mesmo É forte demais É OP E eu vou pra última espada E aí Eu vou conseguir comprar True Triple Katana Preciso Masterizar essa última Vai tá no talo Essa espada aqui também, cara Já enche aqui Opa, Big Mom É, você vai tomar aqui a espadada Ai, ai, ai Caraca Ela deu logo um tirão em mim, rapaz Que eu fiquei aqui é tonto Eu vou até conseguir aqui, ó A espada dela Eita, que eu vou virar até o espadachim Com a espada da Big Mom Mas eu peguei aqui a minha outra skill A dança dessas espadas E, na minha opinião Essa daqui é a melhor espada E a mais da hora Das três espadas dos ouros Porque é muito linda Essa espada, galera Ó, vou usar o Cezão Olha esse ataque Cara, isso daqui É um ataque épico Essa é digna de ser Uma das três espadas dos ouros Eu acho que as outras Podiam ser bem melhoradas Olha isso, cara Fala se não tá irado E comenta aí Qual é a sua espada Mais favorita Das dos ouros Porque a minha, meu amigo Pelo menos no Blox Truss É essa, né Agora, se é no anime Tem a Ema E também a Shizui Aí eu fico nessas duas no anime Mas aqui no Blox Truss Com certeza é essa Esse ataque é o melhorzão mesmo, véi Não dá Agora eu vou masterizar Por completo a minha Sade Eu tenho um ataque Mas eu vou ter dois Aí, peguei, galera Corte aéreo Verdadeiro, ó Juntando tudo Já tem 300 de maestria O Z E o X, cara Que também é de longe Olha que irado, véi A gente faz uns cortes Shine, tudo dourado Finalmente eu voltei aqui Pro terceiro Sia Vamos subir, velho Lá em cima E, ó, cara Tô usando até as habilidades Da minha espada Ai, cara Bora Nossa, aqui é uma escalada Insana Cara Vou chegar Finalmente Ufa Tá ali, galera O vendedor Bem ali na ponta Ele quem que vai me dar A famosa espada Triple Katana Bora pegar, velho Masterizei tudo, velho E por 2 milhões A gente comprou A True Triple Katana Galera A espada mítica E olha A gente ganha Três títulos E até mesmo A cor de ti Título Caraca Uma coisa que é massa também, velho É o clique Olha, cara O dano disso daqui É muito alto É um dos maiores Que tem aqui no jogo, ó O meu clique Dá 2.240 E de uma espada Masterizada Tipo a Sade Dá 2.188 E olha que tá em 300 de maestria E nem é mítica Então a mítica É bem mais forte Do que as lendárias Mas eu vou agora mesmo A masterizar Porque, meu amigo É 150 de maestria Depois de 350 Eu vou ganhar a primeira skill, velho Uma Big Mom dá 150 de maestria No Blox Roots Cara, isso é coisa demais E como eu tô com esse clique Mega forte Eu já posso vencer ela No clique mesmo Rapaz, ó Pode vir, pode vir Ai, cara Cortei a Big Mom Usou o solo a qualquer um Não tem jeito E a primeira skill É esse Impulso de Lobo Preça Vou lançar aqui Nesse NPC mesmo E, ó, cara A animação de isso, velho E a gente faz Um giro meio Que muito doido Que lança nosso inimigo Pra frente Esses ataques Dos brabos, mano Dá quase 5 mil de dano Olha aqui, cara A gente faz esse Meio que negócio doido E o pior, galera É que comba com o X Mas primeiro Eu preciso dessa habilidade, né Pra mostrar todo o potencial Dessa espada Eu vou masterizar E tacar no máximo A true triple katana Tá, vem pro PVP Mesmo assim Ó, no cliquezão Eita, que meu clique Tá forte demais, hein Quase que eu morri dessa Mas não tem problema Aqui, ó Porque esse vai me dar Mais 3, 349 Agora, nesse próximo Eu tenho que atacar sim, galera Dando dash Pra esquivar dos ataques É, nem de todos, meu amigo Ó O cara usou Black Leg Nos estilos mais fortes Aqui do Blocks Aí tá me zoando Ó, não pode isso, não Vamos aí Ai, minha habilidade Que isso Minha habilidade Não deu tanto dano Sai daqui, cara Aqui com alguns chutinhos Eita, que eu que tô sendo roubado Dessa vez Vem cá, NPC Eu tô com medo de vida Calma, toma já, véi Toma Vai vim, vai vim, vai vim Eu vou ligar meu haki, hein Calma que ele vai usar A habilidade doida Ó, falei bem na hora Pronto Masterizado Eu tenho agora O furacão dracônico Essa é a habilidade mais forte, mano E essa aqui, ó O P Que dá pra você acertar Muito de longe Tipo, assim, fácil A gente segurando o X aqui Você se tornado irado Ó E o combo que eu falei, galera É assim É o Z E depois lançar o X Porque o NPC vai tá bem grudado em você E você consegue, ó Soltar em seguida Tá vendo, ó Então é bem quebrado Eu acho que o X e o Z também Combinam E a gente finalmente se tornou O Zoro Rapaz 4 e 3 e 3 espadas dele É, rapaz Deu um trabalhaço Então já deixa aquele likezão E comenta o personagem De Mopis Que a gente pode virar É, rapaz